Os mercados representam não só os servidores, mas a família dos servidores. As pessoas que fazem tirar dinheiro no comércio, que fazem tirar o shopping, a feira, o mercado depende do servidor, da sua família e dessa equipe que nos ajuda. Vamos lá! É isso mesmo, companheira Ana. Hoje é dia do servidor público mostrar...